Abri a porta da minha casa Para receber aquela brisa maravilhosa Mas de longe eu avistei Por detrás de um vitrô Aquelas cenas de amor Mas de longe eu avistei Por detrás de um vitrô Aquelas cenas de amor Mas eles perceberam Que eu estava vendo Pegar a toalha vermelha E tampar o aquele vitrô Toalha vermelha Marcas de amor Tampar a minha visão E acabou com a fantasia Com as cenas de amor Toalha vermelha Marcas de amor Tampar a minha visão E acabou com a fantasia Com as cenas de amor Abri a porta da minha casa Para receber Aquela brisa maravilhosa Mas de longe eu avistei Por detrás de um vitrô Aquelas cenas de amor Mas de longe eu avistei Por detrás de um vitrô Aquelas cenas de amor Mas de longe eu avistei Mas de longe eu avistei Mas de longe eu avistei Que eu estava vendo Pegar a toalha vermelha E tampar o aquele vitrô Vitrô, toalha vermelha, marcas de amor, tamparam a minha visão e acabou com a fantasia, com as cenas de amor, toalha vermelha, marcas de amor, tamparam a minha visão e acabou com a fantasia, com as cenas de amor.